Olá seja bem-vindo a este vídeo é vou mostrar para você é na verdade vou dar uma dica não é mais uma dica de como editar um template que motion título é editável em After Effects a partir da versão CS6 mas não existe aqui é uma nova versão é inclusive vou ter que fazer uma correção aqui de outro vídeo correção não eu vou acrescentar no vídeo passado eu fiz isso aqui esse 1000 tá bom 1000 motion título é um pacote de versão 4.3.5 só que eu mostrei editar normalmente só que eu não mostrei eu mostrei aqui editar normalmente tal né é fazer a edição normal aqui é só que eu não mostrei como utilizar o editor vou estar mostrando isso aqui ó é se inscreva aqui no canal Votem Branco Tutoriais mas se você não sabe de que eu estou falando veja esse último vídeo aqui ó olha só com essa thumbnail aqui do 1000 motion título quando eu falo 1000 não quer dizer que é 1000 templates claro que não é a vez é um a vez é 10 depende mas a quantidade de composição que tem dentro dele tem outras coisas de casamento de noivado da mini intro tem tem mais de 650 vídeos aqui no canal Votem Branco Tutoriais então se inscreva aí deixe seu like deixe seu comentário se ficou com dúvida deixe suas perguntas aí que a medida possível responder e claro se você tiver dica de algum template você acha que tiver dificuldade e quer de repente eu dou uma dica aqui que se eu tiver o template eu vou estar mostrando para você tranquilo então se inscreva aí no canal Votem Branco Tutoriais muito obrigado a você que se inscreveu e se inscreva aqui no canal L Reis TV muitíssimo obrigado se inscrevam aí vou deixar o link na descrição dos vídeos é o primeiro link basta clicar nesse link se inscrever é de like deixa de seus likes seu comentário suas críticas sugestão elogio enfim compartilhe o link aí nas suas redes sociais vai me ajudar bastante muito mesmo então aí você quiser seguir na redes sociais Facebook Instagram abaixo dos vídeos aqui você vai encontrar esses vídeos aqui no novo canal você vai encontrar minhas redes sociais tranquilo é aqui temos os santinhos aqui na verdade vetores artes para fazer santinho né no quadral 350 e download coleção de cenário virtual são volume 1 ao 4 40 templates é para eles são no After Effects cenário virtual muito bom mesmo é também temos lente para Canon ótimo custo-benefício também temos microfone direcional para câmeras câmeras DSLR eu utilizo ela é muito boa né também temos aqui se você trabalha com edição de vídeo ou de fotos principalmente de vídeos olha só motion título transições shapes é temos texto em PSD para edição no Photoshop introdução de drone slide show no PowerPoint enfim tem muita coisa mesmo aqui capa de DVD introdução de futebol jornalismo logos enfim bastante elementos aqui ó artes para banners e social enfim olha vale a pena você vai com edição de vídeo você quiser mesmo você é profissional ou não você incrementar esses motion aqui introduzir esses motion esses efeitos sonoros aqui fica bacana mesmo que são batidas transições pequenas explosões sabe você vai ver as transições fica bacana mesmo vale a pena você se adicionar vai enriquecer bastante seu trabalho tranquilo essa aqui não é trilha sonora né não é trilha sonora é apenas aqueles efeitos sonoros certo mas você volta aqui embaixo temos aqui ó até texto em dourado muito lindo também é o DVD animado em After Effects olha são 10 abas tem até cartão de visita aqui ó panfletos em CorelDRAW para anúncios propaganda olha só essa introdução de futebol muito bonito né enfim tem muita coisa aqui roda aqui embaixo aqui ó 10 abas tá vendo então como eu disse se inscreva no no canal Valeu Bônus Tutorial também inscreva no canal Eleu Reis TV e como eu disse vou fazer uma correção aqui ó eu hoje eu vou mostrar isso aqui ó é um pacote com 100 motion título eu adquiri ontem muito lindo mesmo se você não tem vale a pena você adquirir porque é muito bonito você vai ver uma cor bastante viva sabe tem uns GCs umas legendas muito bacana são 100 mais um bônus que eu achei muito interessante para a rede social você vai ver aqui você precisa ter o After Effects CS6 ou superior eu claro estou utilizando o After Effects CC 2018 tá bom olha só eu vou dar uma dica antes disso aqui ó uma correção é exatamente isso aqui ó certo vamos embora vamos adiantar um pouquinho aqui para você ver isso tá vendo muito bom isso aqui são 100 eu achei lindo e você cara se você não tem adquira aí vai lá no site desenvolvedor procura na internet ou adquira conosco aqui enfim mas tá vendo aqui como é que é bonito altíssima resolução é para o After Effects depois você pode renderizar aqui no fundo transparente jogar sobre o seu vídeo dentro do Adobe Premiere e assim que eu faço com o meu vídeo no novo canal Helio Reis TV o link na descrição desse vídeo cara não tenho nem que falar você tá vendo que é muito show de bola muito lindo mesmo eu achei da hora olha que eu tenho mais de mais de três quatro mil templates incluindo motion introdução enfim cheio olha só que da hora muito lindo muito lindo inclusive vou ter renderizar um desses aqui né eu achei da hora mesmo eu não vi todos claro estou vendo agora esse aqui tá muito bonito também olha só esse efeito então é isso aí olha só para você ver o só o início olha só a quantidade olha só vendo então eu achei muito bonito mesmo olha só o G6 aqui embaixo aparecendo tá vendo aqui é muito bom né então bora lá então no vídeo passado eu fiz isso aqui né vou dar antes de mostrar o esse de 100 aqui ó eu vou mostrar esse daqui ó no vídeo passado eu fiz a dd normal só que eu não mostrei eu mostrei como copiar e colar o script no diretório só que eu não mostrei como utilizar digamos você quer utilizar porque eu esqueci porque eu não utiliza duas vezes aqui por exemplo você seleciona digamos que eu quero editar o título 21 corporeja 21 lembrando que isso aqui é de outro template entendeu não é o vídeo de hoje não isso aqui é o vídeo do ano passado eu vou estar falando de capitão aí você escolhe se você quiser utilizar o script você vem cá é um Windows vem aqui ó clica aqui embaixo até aqui ó tá vendo tá assim ó tá vendo tá vendo tá vendo tá vendo tá então tá vendo esse vídeo tá vendo tá vendoальный ó tá vendo tá vendo aqui aqui ó tá vendo aqui ver o produto 0032 vamos te ensina com sä alreadycca aqui tá vendo aqui o um vídeo tá vendo aqui ó tá vendoапa que eu vai ver se vejo aqui ó não obrigado um amarelo, só um exemplo eu não gosto de utilizar ele, por isso que eu esqueci você vem cá, clica editor, né? eu não sei bem direito, mas é mais ou menos isso vou colocar se inscrevam se inscrevam no canal Helio Reis TV quero ver uma coisa aqui assim aí você coloca uma vírgula aqui também, vamos ver vamos separar agora separou, né? se inscreva no canal não tá vírgula que separou clica aí em apply e aqui na cor, colocar sete cores tá vendo? tá vendo aí? então é isso aí tá vendo? se inscreva aí, se você quiser alterar igual eu falei pra vocês, você vem aqui e altera, tá bom? deixa eu ver isso aqui vamos colocar, por exemplo vermelho, vamos ver tá vendo aí? então você alterou aqui você coloca sombra ou não, ó tá vendo lá? aí é você que sabe, ó certo? então por isso que eu não esqueci então só isso que eu queria mostrar você não corte no vídeo e eu vou estar realmente com o template só isso que eu queria mostrar uma dica que eu deixei passar pra você tranquilo? bora pro template mesmo agora sim você tá com o template que eu falei que eu vou mostrar nesse vídeo aqui, ó certo? então vem que é transparente então você vem aqui, por exemplo diga que você baixou lembrando que esse arquivo aqui é muito pesado você não tem mais de 2,5 GB se você tiver uma internet muito ruim ou não tiver experiência pra baixar você vai ter problema, entendeu? então recomendo assim que você não tenha experiência não tenha banda larga realmente não dá certo porque você não tem mais 2 GB baixou, extraiu aqui comigo é em duas partes aproximadamente 1 GB 1 GB e 30 1 GB e 200 não sei exatamente baixou, extraiu baixou as duas partes as duas partes, extraiu beleza você vai clicar aqui, ó e vai selecionar eu, no caso, escolhi isso aqui, ó corporei clicou duas vezes abriu tá vendo aí? abriu no preview certo? mas aí você tem atido 1 até o 10 olha só que bonito veja muito bonito, né? show de bola mesmo veja aqui ah, tá beleza 3, 2, 1 2 aqui, é clica duas vezes aqui no 2 tá vendo aí? é transparente eu achei lindíssimo e é muito simples de editar vou mostrar pra você vou só ajeitar esse microfone aqui tá muito ruim inclusive eu até comprei um microfone aqui, ó best demorando, viu? demorando e se eu soubesse que ia demorar desse tanto eu tinha comprado aqui mesmo no mercado livre aqui só que vacilei mas bora lá o áudio tá muito ruim mas vamos lá olha só logo tá aqui, né? eu peguei o 2 tá vendo? logo tá aqui clica duas vezes aqui você coloca sua logo claro né? por exemplo vou pegar minha logo ali rapidão ele é só importer minha logo aqui vou colocar simplesmente colocar aqui, né? essa eu vou abrir a escala aí você coloca sua logo e tal colocou pronto automaticamente vai substituir tá vendo aí? deixa eu dar uma olhada aqui no negócio voltar novamente estou utilizando a timeline, né? como você pode ver deixa eu voltar aqui uma coisa ah tá já é branco mesmo tá certo isso que eu quero saber se era branco mesmo então beleza veja aqui tem algumas pessoas não, mas eu é porque eu eu trabalho por exemplo eu quero colocar um sou de futebol você pode pegar uma bola um desenho de uma bola um logo de uma bola um PNG transparente ou PSD e colocar aqui tranquilo? tá vendo aí? super fácil olha o texto você coloca aqui duas vezes ou então você vem aqui marca essa bolinha aqui marcou essa bolinha tá vendo aí? você clica duas vezes agora e vai escrever por exemplo Hélio Reis certo? pode desmarcar a bolinha aqui agora se você quiser certo? tá vendo aqui? super simples e também se você quiser alterar a cor também é só você alterar você que sabe, né? aí é seu critério tá vendo? ah vou deixar vermelho mesmo ficou até melhor não ficou não? eu achei vou deixar um meio achei bonito tá vendo? e aí você escreve o que você quiser aí ó não tem nem o que acrescentar mas eu vou mostrar outro modelo pra você rapidão o bônus pelo menos o bônus coloca aqui se inscreva se inscreva inscrevam no canal aí você pode ver aqui ó renderizou cara renderizou aqui você pode estar jogando sobre o seu vídeo lá dentro do é do Premiere por exemplo eu vou renderizar esse aqui ó vou utilizar nos meus vídeos eu achei bacana muito bom mesmo certo? tá vendo aí? então é isso aí o que eu vou fazer? eu posso pegar por exemplo eu vou trazer esse aqui pra cá vou pegar um aqui ó vou pegar esse também esse bônus aqui vou pegar esse bônus e trazer aqui pra cá certo? pra carregar aqui eu vou dar uma acelerada que aí fica até melhor não, já carregou? é rápido hein? cadê o bônus? não tô vendo o bônus não? cadê? eita se você coloquei dentro de alguma coisa aqui acho que foi isso que eu fiz besteira viu? certeza que eu fiz besteira aonde eu coloquei coloquei por dentro das outras aqui não era? isso cara vou ver aqui isso deixar aqui dentro não faz diferença eu fiz bagunça aqui mas você entendeu né? então você tem Facebook Instagram e tem esses aqui também ó clica duas vezes olha só tá vendo? bacana né? o esquema é o mesmo ó tá vendo aí? só que isso aqui no caso você não tem como você alterar o o filme porque aqui é pré-determinado por exemplo tem um preview aqui ó olha só tá vendo? mas cara mas voltando ali ó por exemplo digamos que eu quero eu tava em qual? na verdade eu queria só mostrar mesmo só o é o 2? é o 2 aí eu vou renderizar ele mesmo achei bacana olha só transparente né? eu quero renderizar ele dá um clique duas vezes pra tá selecionando nele vou lá em composition editor render key vou selecionar o formato de vídeo que eu quiser e vou mudar o canal é muito importante você mudar o canal aqui pra RGB RGB mais alpha aqui pra renderizar o fundo transparente e aqui ó salvar aí você vai clicar renderizar dependendo da configuração da sua marca pra demorar um pouco mais um pouco menos veja só como é bonito né? vou até dar stop aqui porque não se for necessário agora bom? vamos lá olha pra finalizar deixa eu mostrar uma coisa pra você tá vendo? tem esses grupos aqui ó corporation energia flat liquid neon né? tem várias coisas que eu vou clicar aqui só pra ver esse liquid que eu nem vi vou até dar uma olhadinha aqui aproveitar logo o gancho que eu estou aqui né? vou fazer um corte aqui né? pra andar logo tá certo? pronto aqui está é aquele colorido ó achei bonito isso aqui ó aí você pode tacar daqui o 2 qual que é o 2 vamos ver isso aqui qualquer qual um é aquele lá né? bacana vamos ver esse 3 aqui clica duas vezes no 3 bacana né? aqui tem um controle né? então o controle certamente tem alguma coisa aqui ah só tá vendo lá? aqui está mudando temperatura olha só bacana né? escolhe o jeito que você quer aqui ó olha só isso vai mudar a temperatura da cor aqui achei bacana isso aqui no outro também não sei se eu mostrei mas você observa tem um controle todo o controle tem alguma coisa eu esqueci de mostrar mas tem aqui no logo mesmo esquema também tá essa logo aqui pra cá pronto faz a alteração aqui que você quer achar necessário você percebeu que o controle aqui de cor é aqui ó onde nós vamos fazer a alteração olha certo? bacana hein? alteração tal e renderizar renderizar o 3 então seleciono o 3 clico duas vezes composite então a gente aqui e tal ativar o modo transparente é isso aí não tem muito segredo isso aqui lembrando isso aqui é o pacotão de 100 é aquele que eu mostrei anteriormente no início era a respeito desse aqui eu deixei passar o editor acho que você compreendeu se você não sabe olha aqui esse canal esse vídeo último que eu tabinei e se inscreva no canal LREGESTV vou deixar o link nesse canal desse vídeo como eu disse clica nesse link se inscreva aí e dê uma força para mim se você quiser me seguir nas redes sociais estamos aí pronto para trocar ideia tá certo? então é isso aí pessoal um abraço logo estou voltando como novidade pra você até mais tchau tchau tchau